Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Virgílio do Blog da Indy e hoje eu tenho um papo muito legal para bater com vocês. É sobre o teste realizado por Pietro e Enzo Fittipaldi ontem lá em Sebring. Informações muito, muito legais vieram de lá. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe seu like. Por favor, deixe seus comentários aí no vídeo para que a gente possa interagir e manter o diálogo mesmo depois dessa publicação. Pois bem pessoal, muitas voltas foram dadas ontem pelos irmãos Fittipaldi que estrearam uma ação conjunta em pista. Isso foi bem interessante. Pietro Fittipaldi fazendo o teste pelo carro número 30 da equipe real. A equipe pela qual ele vai correr a temporada que vem inteira, contrato já assinado, tudo muito bem definido. E o Enzo Fittipaldi fez o teste pelo carro número 18 da equipe de O'Coin, que ainda tem a sua situação em aberto. Jacob Abel também fez o teste no dia anterior pela equipe de O'Coin. Eles estão ali naquela fase de prospecção e vendo qual será a dupla de pilotos a ser composta para o ano que vem. Os resultados foram muito bons. O Enzo, estreando na categoria, classificou o carro como sendo uma besta, o que é bem interessante. É um carro pesado e muito potente. Que se adapta mais ao estilo de pilotagem dele, que é uma pilotagem mais agressiva, que o carro de Fórmula 2, que ele compete atualmente. Que é um carro que você precisa ser mais econômico. Até pela própria dinâmica da prova, né? Economia de pneus e tudo mais. Então foi bem legal as colocações que eles fizeram. Já o Pietro fez um teste, focando em 2024, fazendo algumas experimentações com os pneus que serão utilizados na temporada que vem. Que vai ser um pneu... O pneu duro será mais duro, porque o carro é mais pesado e terá ali os motores híbridos. Os tempos foram muito competitivos na casa de 53.2. O que coloca eles ali em pé de igualdade com os pilotos regulares da categoria, que giram mais ou menos em cima desses tempos de volta também. Alguns poucos mais rápidos, mas a gente não pode considerar a situação como igual. Era um outro dia, era outra temperatura, outras borrachas ali nos pneus. Então, a impressão que fica foi muito boa. O contato com as equipes, engenheiros, foi tudo muito, muito positivo. Então fica aqui o nosso desejo de sucesso aos irmãos Fittipaldi. Pietro, já confirmado. E ao Enzo, estamos aqui de dedos cruzados para que tudo dê certo. E tenhamos ali uma dupla de irmãos brasileiros na categoria. É isso aí pessoal, não se esqueçam de comentar sobre esse vídeo para que a gente possa manter um diálogo mesmo depois dessa publicação. Um forte abraço e se cuidem.